A Conexão Ciência Gerenciar a lavoura é algo que pode fazer toda a diferença no trabalho do homem do campo. A pesquisa tem mostrado que a agricultura de precisão é o caminho para aumentar a produtividade e melhorar o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. Ricardo, então vamos começar explicando o que é a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão do Ministério define como um sistema de gestão da lavoura que leva em conta a variabilidade espacial para aumentar o retorno econômico e reduzir o efeito ao meio ambiente. Trocando em palavras um pouco mais, em outras palavras, é um processo de gestão. A gente até, a Embrapa, entende mais como uma postura gerencial que leva em conta as diferenças que existem no campo. O campo não é uniforme, tem áreas mais úmidas, tem áreas mais arejadas. E essas diferenças trazem diferença na produção, na produtividade e é natural considerar essas diferenças para trazer maior produtividade e maior até respeito às características das áreas da lavoura para ter um retorno ambiental e econômico. E qual a diferença entre a agricultura de precisão para a agricultura convencional? A agricultura convencional é considerada uma agricultura que trabalha pela média. Então, quando se faz, por exemplo, uma análise do solo, considera-se a média do solo. Porém, a lavoura tem várias diferenças de solo. Por exemplo, na aplicação de algo agroquímicos, as doenças, as plagas acontecem de uma forma que nós chamamos de reboleira. São manchas. Então, essas manchas, ao invés de tratar aquela mancha um pouco mais específica, são tratadas de forma uniforme. Essa é a agricultura convencional. E a agricultura de precisão, até nós chamamos, que respeita essas diferenças que existem no campo de forma mais adequada. E por que ela é tão importante e faz a diferença no resultado final do trabalho do produtor? Obviamente, tendo essas diferenças, quando a gente faz um mapeamento da produtividade, tem setor da lavoura que está produzindo, por exemplo, no caso de produção do milho, 2 toneladas por hectare em uma parte da propriedade e na mesma propriedade está produzindo 10, 12 toneladas por hectare. Quer dizer, uma diferença tremenda. E o agricultor trata essa lavoura como sendo uniforme. Obviamente, em algum ponto, ele está colocando menos insumos do que é necessário e, na outra região, a quantidade é insuficiente. E quando se trata, se coloca, por exemplo, nós podemos até dizer que o alimento das plantas, dar overdose de alimento reduzido, obviamente traz um desequilíbrio e a agricultura de precisão tenta buscar a maior eficiência do insumo e do tratamento para cada setor. Então, essa é a diferença. Ok, Ricardo. A ideia que se tinha no passado era que a agricultura de precisão estava muito ligada à questão de máquinas, equipamentos, alta tecnologia. Isso mudou? Na realidade, isso é uma imagem que se criou principalmente no Brasil. Porque na década, no final da década de 90, que foram autorizados, enfim, houve uma importação muito grande de máquinas. Por exemplo, até de veículos. Os nossos veículos ainda eram, poucos tinham vidro elétrico. Então, os carros importados não eram muito disponíveis aqui no Brasil porque não eram autorizados. E isso acontecia também nas máquinas agrícolas. Então, no final da década de 90, também com o financiamento do Modern Frotas, a indústria de máquinas agrícolas trouxeram os últimos modelos, os últimos lançamentos das máquinas agrícolas que havia disponível na Europa, nos Estados Unidos, e veio também com essas eletrônicas embarcadas. Então, houve uma coincidência de viabilizar a agricultura de precisão em grandes áreas com a chegada dessas máquinas. Então, houve, obviamente, um impacto muito grande, GPS veicular ainda não era popular no Brasil, e já havia nessas máquinas agrícolas. Então, a coincidência trouxe também uma forte imagem de que a agricultura de precisão era para grandes lavouras e para as grandes máquinas. Inclusive, para as pesquisas, a nossa área, houve uma intensidade de atividades para entender esses novos equipamentos, de como utilizar melhor. Então, o foco até da pesquisa foi sobre as máquinas. E por isso também que tinha uma ligação muito forte com o grande agricultor? Isso. Então, as grandes lavouras, quer dizer, os pequenos produtores até faziam essa gestão, né? De colocar, criar hortas na área mais úmida e na área mais alhejada, na área de pomar, né? E essas diferenças eram já sido feitas antes da chegada dessas eletrônicas, né? E na Europa isso foi um processo gradativo. No Brasil isso veio, as máquinas, as melhores máquinas eram as máquinas que mantinham o erro, por exemplo, na aplicação de insumo, quanto mais o uniforme, no caso também da irrigação, quanto mais o uniforme, né? E que essa regulagem estivesse mantida por mais tempo, eram as melhores máquinas, as máquinas precisas, né? E quando houve essa possibilidade de identificar a localização da máquina e ajustar a dose, né? Isso veio com a eletrônica. Então, a tradução de uma agricultura de precisão voltada para essas grandes lavouras que viabilizaram essa aplicação de insumos ou ver a lavoura de uma forma mais diferenciada em mapas, por exemplo, em sistemas informatizados, é o impacto que ocorreu no final da década de 90. Então, o foco era muito grande em grandes lavouras. E quando é que isso começou a mudar, né? Ah, isso ainda na realidade acontece. Mas o grande ponto é que mesmo comprando essas máquinas, se o agricultor não souber fazer a recomendação, não souber como a quantidade de insumos a ser aplicada, quer dizer, a parte agronômica, se essa parte de tomada de decisão não for bem realizada, não adianta as máquinas. Então, houve um ciclo das máquinas terem um valor, e hoje, na realidade, nós enxergamos como... Na realidade, é até um processo de amadurecimento, que todos os elos do conhecimento é importante para que essa gestão seja bem realizada. Então, hoje, nós percebemos que essa gestão é possível ser aplicada, inclusive, em pequenos produtores. E assim, para os grandes produtores, quer dizer, não adianta ele saber fazer ajustes de máquinas, não adianta ele saber operar as máquinas se ele não souber fazer a recomendação. E aí, eu costumo até exemplificar que o escritor pode usar a máquina, o editor de texto mais moderno que ele pode comprar, mas se ele não for um bom escritor, ele nunca vai ter uma obra-prima. Então, a agricultura é muito próxima a isso. Se ele não souber fazer a agricultura, ele não terá uma grande produção, mesmo tendo essas ferramentas em mão. Ricardo, que tipo de pesquisa, né, que é realizada nessa área de agricultura de precisão pela Embrapa? É, hoje, devido a esse amadurecimento, a agricultura de precisão é feita em todas as culturas que a Embrapa tem trabalhado, né. Hoje, nós trabalhamos em culturas, tanto culturas anuais, que eram as tradicionais, milho e soja, mas nós estamos trabalhando em algodão, né, cana de açúcar, uva para mesa, uva para vinho, maçãs, né. Então, culturas perenes, pastagem também. Então, a partir do momento que existem diferenças na lavoura, a ideia é tomar partida dessa diferença, aproveitar essas diferenças, né, do ponto de vista tanto ambiental como econômico. É, ponto de vista da qualidade também, né, a qualidade muda de acordo com a posição da lavoura, né. E tudo isso a gente tenta tomar partido. Então, qualquer região do Brasil, qualquer cultura tem essas diferenças e nós tentamos tratar da melhor forma possível. E na prática, como é que a agricultura de precisão, ela é aplicada, por exemplo, nessas culturas que você acabou de mencionar, né. Que tipo de ferramentas são utilizadas? É, cada cultura, então, tem um foco, né. Então, nós podemos colocar, por exemplo, o que é mais crítico para determinada cultura, né. Então, nós podemos, inclusive, como eu estava comentando, nós podemos aplicar água, no caso da tecnologia da irrigação, de uma forma variada, né. Então, tem um exemplo na área de produção de uva para mesa, na região de Petrolina, que é aplicado a irrigação, inclusive, para controlar a florada, né. Então, como a capacidade de armazenamento do solo, né, armazenamento da água no solo, difere na propriedade, então, se você aplicar a água de uma forma uniforme em toda a área, alguma região vai estar mais úmida e mais seca. Então, considerar essa variabilidade da capacidade de armazenamento, fazendo mapeamento, né. E controlar a irrigação, eu tenho uma florada uniforme e uma produção mais uniforme em relação à maturidade, né. Eu ganho, por exemplo, na colheita, né. Tem outros trabalhos, por exemplo, mesmo em pequenas áreas, né, que tem essas diferenças, então, pode ser aplicado, eu havia comentado, agroquímicos, né. Muito comum é ser aplicado, por exemplo, corretivos, né, corrigir a acidez do solo, corrigir a fertilizante, né. Mas, é possível qualquer insumo, né, ou qualquer estratégia, inclusive, de colheita, né. No caso da variabilidade, por exemplo, uva para vinho, né. Tem um trabalho com potencial interessante, muito importante, né, que é, nós estamos trabalhando em uma área de quatro, menos de quatro hectares, e o pesquisador já encontrou sete tipos de solo nessa área. E, nessa área, produz-se vinho de qualidade excelente, né, é uma vinícola, é uma parceira nossa, né. A garrafa, o preço no mercado é alguma coisa em torno de 150, 180 reais, né. E cada solo tem um potencial diferente de produzir um aroma, né, um vinho diferente. Então, quando se compõe um blend e o resultado final, né, tem um potencial de trazer uma melhor qualidade naquele vinho. Então, a gestão da variabilidade consiste em extrair o maior potencial do solo, né, o potencial da área. Então, independente de se é aplicação de químico ou aplicação de algum insumo, mas também na gestão. Então, aí, enfim, a possibilidade é muito grande, né, e, inclusive, não apenas no ponto de vista da lavoura, né, mas no ponto de vista de equipamentos, algoritmos matemáticos também, que considera a geospacialidade, né. Ok, Ricardo, então, daqui a pouco nós continuamos a conversar. Ok. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é a agricultura de precisão. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Ricardo Inamassu. Ricardo, como você disse, existe uma rede, né, de pesquisa de agricultura de precisão que a Embrapa coordena. Como é que ela atua? Outras instituições também participam dessa rede? É, não tem dúvida. A rede é uma forma de organização das pesquisas na Embrapa, né. A rede de agricultura de precisão tem uma duração de quatro anos, né, então a primeira rede já foi concluída em 2008. 2009 iniciou-se. A rede que nós estamos concluindo agora também está chegando, finalmente, nos finales dos quatro anos. E são temas que são necessários vários especialistas, inclusive de regiões, né, de temas diferentes. Então, a agricultura de precisão, ele cabe bem nesse formato de rede, porque a agricultura de precisão não restringe a uma cultura, a região, né. E não apenas a um tipo de especialidade, por exemplo, doença ou fertilidade, né. E transcende, inclusive, né, para a área, por exemplo, da área de temas básicos, né, que é a geotecnologia, geostatísticas, a parte de tecnologia de informação, automação de máquinas, então, aplicativos e softwares, né. Então, a rede buscou interagir com todos eles, né, e foi um desafio bastante interessante. Nós temos um resultado, nos primeiros dois anos, nós já produzimos um resultado, que é uma publicação que nós deixamos disponível também para download. Houve mais de 50 mil downloads dessa publicação, que era um relatório parcial, né. E agora nós estamos lançando também um resultado final, né, são basicamente 600 páginas, né, são 150 autores e coautores, e aí nós temos também participação de parceiros, né. Dos 15 campos experimentais que nós estamos trabalhando, sete são de empresas privadas, né. Então, são pesquisas participativas, interagindo com os produtores, então, é um pool, né, é um desafio interessante, mas traz um resultado bastante interessante para esse tema. Você falou no envolvimento de vários especialistas, né, como é que está o mercado hoje? Tem profissional suficiente para atuar nessa área? Como eu disse, é muito sistêmico, né, então tem áreas que requerem mais atenção e sempre há um momento que é mais crítico, né. Nós percebemos hoje que uma das partes mais críticas é a forma de como chega, né, essa informação junto aos produtores. Ou seja, essa consciência de realizar a gestão, quer dizer, não é simplesmente comprar a máquina, mas fazer a gestão, entender a gestão, utilizar as ferramentas corretamente, né, é um desafio, né. Alguns, obviamente, alguns produtores líderes já estão utilizando de uma forma muito correta, mas a grande maioria, né, carece um pouco dessa informação, né. Há poucos operadores, por exemplo, de máquinas e de softwares que podem atender aos grandes produtores. Então, nós estamos comparando, seria muito forte com o Senar, né, para que os multiplicadores possam utilizar essas ferramentas com conceitos, né, entregar esse conhecimento aos produtores para que esses conhecimentos sejam bem utilizados. Então, são vários desafios, né, mas, com certeza, mesmo que a pesquisa produza conhecimento, se os produtores não utilizarem, né, então seria um ciclo, né. Então, existe a necessidade, hoje, é muito grande de divulgar corretamente o tema. Então, para o agricultor que queira aplicar a agricultura de precisão na sua propriedade, qual é o primeiro passo que ele deve dar? É, hoje, tem sido utilizado muito os serviços, né, as empresas que fazem serviço, que prestam serviço. Mas, a nossa recomendação, a recomendação da Embrapa, né, é que olhe a sua lavoura e veja se há diferenças. Se existe áreas mais úmidas ou mais arejadas, enfim, olhar o campo e veja essas diferenças e tire amostras dessas áreas que, dos extremos que você acha que existem no seu campo. E faça análise e tente encontrar uma recomendação para essas duas áreas. Se essas recomendações forem muito diferentes, então o potencial de aplicação da agricultura de precisão começa a aumentar. Mas o agricultor sozinho, ele tem condições de fazer essa análise? Sim, sim. Olha a própria topografia da região, né, áreas no topo, né. Enfim, o agricultor tem um feeling e sabe, né, que tem essas diferenças. Então, faça essa análise. A nossa recomendação é que faça essas análises, né, e se eu, quanto maior a diferença, maior o potencial de retorno econômico do investimento em agricultura de precisão. Se não houver tanta diferença, talvez não valha a pena tratar essas diferenças. Então, num campo muito grande, obviamente, existem essas diferenças e o desafio é quantificar, identificar essas diferenças e traçar as linhas, isolinhas, as divisões entre uma área e outra para iniciar esse tratamento. Então, o investimento pode ser muito polatino, passo a passo e seguro. Então, quando existe, reconhecer essas diferenças, existem várias ferramentas, por exemplo, imagem aérea, reconhece áreas mais escuras, mais claras. Talvez essa tendência de clara e escura já possa trazer alguma informação da variabilidade no campo. Existem outras ferramentas, como medidor de condutividade elétrica, que são muito utilizadas, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, está começando a utilizar essas ferramentas. Mas, agricultor de precisão já tem muitas ferramentas que podem auxiliar a reconhecer essa variabilidade e mostrar o potencial de retorno econômico se ele começar a fazer uma gestão. Então, tendo essas diferenças, ele pode colocar na ponta da caneta se vale a pena comprar tal máquina ou não, só para conhecer esse campo. Enfim, é o investimento ser muito mais seguro e passo a passo, de acordo com a característica do seu campo e de acordo com a característica da sua economia. Mas é um investimento caro? Um pequeno agricultor, por exemplo, teria condições de investir nessas ferramentas? É. Na realidade, a agricultura de precisão para pequenos empreendimentos, agricultura familiar, ele pode fazer num papel quadriculado. Numa área de fruticultura, por exemplo, pequenos produtores, ele conta a rua, a linha de plantio, e as plantas ele pode traçar coordenada. E armazenar essas informações num papel, num caderno. Isso tem um exemplo interessante em vacarias, produção de maçã, que ele fez uma... O produtor já tinha essas informações, os pesquisadores tabularam essa informação, identificaram áreas que têm menor potencial de qualidade de produção da maçã e reservaram essa área para a proteção ambiental. Então, essas informações são informações para a gestão da lavoura. Então, os pequenos produtores, só com o papel e um lápis, ele já pode utilizar essas informações e aproveitar o conhecimento que ele tem. Obviamente, ele pode avançar muito mais, existem outras tecnologias que, principalmente na parte de informatização, usar planilhas, por exemplo, planilhas eletrônicas, para armazenar e organizar os dados. Mas ele pode começar no próprio arquiteto. E como é que está o Brasil em relação a outros países, no que diz respeito às pesquisas nessa área de agricultura de precisão? Olha, eu diria que, obviamente, países com mais tecnologias de equipamento é onde avançou. Europa, Estados Unidos é onde avançou mais. No Japão, um pouco menos devido a áreas menores. O próprio agricultor, que é exatamente o caso dos pequenos produtores, o produtor já sabia que determinada região tem mais nematóide, então ele já tratava de uma forma diferente. Então, não precisava, necessariamente, de uma ferramenta para fazer essa gestão. Então, mas o mundo todo está evoluindo, o pessoal está tentando utilizar tecnologias como o smartphone, que esse sim é um equipamento muito sofisticado, porém popularizado. Então, são esses equipamentos que o mundo está tentando avançar. Eu acredito que no Brasil, com esse potencial agrícola que nós temos, com as nossas características, a tendência de avançar muito forte em agricultura de precisão é uma tendência muito grande. A automação no mundo avançou, e no Brasil essa tendência também é muito forte. Então, é muito importante que fortaleça o processo de gestão, quer dizer, o agricultor entenda exatamente o que deve fazer no campo, encontrar essas diferenças e utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, para que ele possa produzir e adicionar como elemento de apoio à produção. E hoje nós temos o perfil do agricultor que se utiliza das ferramentas da agricultura de precisão? É, o que nós estamos buscando é evoluir esse perfil. São poucos, inclusive, escolas de agronomia que utilizam, que têm formado alunos, que têm uma desenvoltura em cima, por exemplo, de um software que nós chamamos de sistema de informação geográfica, que, na realidade, são softwares que desenham mapas. É algo como editor de texto para escritor e editor de mapas para geógrafo, por exemplo. E hoje, um agrônomo, o potencial dele utilizar esse tipo de ferramenta é muito grande, e trazer retorno econômico. Então, eu acho que está avançando, existe a necessidade desse amadurecimento, mas, obviamente, a parte mais importante, que é o homem, que é o agricultor, permanece e ele deve ser valorizado nesse processo. Está certo, Ricardo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho